O meu toroco A gente recha Tati, você respeita o meu pai O meu filho deve ser algum amigo meu, ele é da mãe Meu pai tá assim, ó Ah, toma pra bunda, chupá, chupá Canta pra mim, por favor, quem sou velha Aqui, vou ser aí Isso vai mudar de sua vida então Tente me ouvir Eu melhorei pra valer O teorema de carvão Eu vou passar pra vocês São quatro horas da manhã de sexta Você não tem quem pegar Eu vou te dar uma dica se eu pensar Olhe pra lá E veja aquela moça Aquela bem baranga Ela diz problema, ela tem bigote Sem falar na pança Tente entender Ela quer ser feliz como você Ela também tem coração Ela também tem coração Uma boa Pega seus pés, pera Eu esqueci de avisar pra procurar Ela também tem coração Eu vi que ia falhar e eu joguei o inglês Ela também tem coração Ela também tem coração Eu esqueci de avisar pra vocês 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 É uma almoção Pede uma maré Que a tia que a dama Já não faz o final voltar E antes você vai Cada vez, cada vez mais No céu você guardou seu lugar E mesmo tempo O céu você guardou seu lugar Já não faz o final voltar E antes você vai No céu você guardou seu lugar E mesmo tempo O céu você guardou seu lugar E mesmo tempo Muito obrigado a vocês E o céu você guardou seu lugar 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 E o céu você guardou seu lugar